Gente, vamos começar mais um som Boom in China Shop O que é o nome? Big Mouth Flick Sit down Nico É isso, Nico Não é Big Mouth Flick Você é engraçado Eu tento Sim, e esses? Eu deixo você tirar isso tirar isso? Sim, eu não entendi Eu não entendi As pessoas que me falam com eu não se falam com Ok, tudo bem Calma! O que é? Algumas velas não me falam em meses E eu não estou a fico Não estou a fico Aqui Old B 씨 Old Báçadas A Bacinha Shop A Camden Avenue Dukes Aqui você vai Não me faça Não be maio Não me faça Coucha, Cloaca Eu tenho a fico Eu tenho o fato O que é isso? Eu estou tão feliz que você está aqui. Eu queria te perguntar sobre meu irmão. Não diga-me. Eu posso sentir uma força muito poderosa. Mesmo antes de você falar, eu sabia que você era uma mulher com problemas de relacionamento. Você é seu irmão a causa dos problemas. Não diga-me, não diga-me. Eu estou ouvindo coisas do mundo espírito. Você é muito гром. Não, são gols. Está ficando muito quieto. O que é seu nome, querido? Não diga-me. Se a mulher começa com uma letra. Não é Rosa, é? Vamos lá. Vamos lá. Acelerando aqui. Vamos por aqui. Essa bela noite. Liberta de cima. Olha o próximo. Oh, posso ir no fogo? É o que ele chegou? Oh meu Deus. Oh meu Deus. Você liderou uma armada poderosa. Você era uma mulher grande. Eu vejo paletas de perna brilhante quando você marcha para a batalha. Isso é incrível. É verdade? Absolutamente. Você salvou uma civilização que você foi worshipada como um Deus. Oh my God, there are statues. Hey, let me eat. You owe Vlad's protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I'm so scared. What do I need protection from? You think this door is going to save your shop? There's shit I can break up here. Vlad should pay me to tell a punk like you to go away. He gets no money. He gets no money. But there's something to break the tunnel. Let go. Let's go. Let go. Ah... Não acredito, meu irmão. Ai, meu irmão. Quase que eu partia no começo. Eu tô te esguindo, meu irmão. Não acredito, meu irmão. Eu tô te esguindo. Eu tenho tempo para o Tiri. O que? Não, não, não. Você está em bom prazer. Não se esqueça de ligar. Se quiser entrar na seance, ter um card card de crédito. Você pode ser feliz. Você vai estar muito perto. A transação de uma vez. Vamos lá. A cidade é grande aqui nessa noite. Na cidade. Sim, oi. Eu tenho problemas. Eu sabia disso. Você não é um gondolista, você? Não. Eu sabia disso. Eu tinha uma força que me dizia que esse homem que vivia na cidade de Liberta não fazia uma gondola para viver. Eu estou certo? Sim, Beatriz. Fala a dor que te esqueça. Não. Está falando de Natana. Ou isso, você não sabe. Não. Não. Ninguém só vai ouvir Boa. Ninguém já vai ouvir Boa. Ninguém já vai ouvir Boa. E você não se esquece de dar. So the guys that work think it's ridiculous because I listen to your show. We'll be as tall as she rock and don't be like, turn that, did you? Hey, Yokel. You managed to do the job? Get Vlad his money? He paid up. I had to smash the shop up pretty good. Body paid. Don't worry, you little peasant head, about it. Stupid jerk made a mistake of telling me how much he gets that shit from back east. He's the biggest crook in the neighborhood. Lucky I don't tell his customers what they're paying for. That it? Can I go now? Sure. Get out of my face. Seja obrigado por assistir, por assistir, deixe comentário, like sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.